Sorvete crocante de caramelo com pé de moleque extra Eba! Eba! Ai, Florzinha! Cadê o seu brinquedo? O dentista não te deu, não? Ah! É... Ele tentou. Mas eu disse pra ele guardar um pra ele dessa vez. A Florzinha recusando uma recompensa de bom comportamento. Tem alguma coisa cheirando mal aqui. Hum... Também achei. Mas, chefe, o sorvete de salmão não tá vendendo. Só porque você não está se esforçando bastante, Greg. Hum... Qual o problema, Florzinha? O dente doeu? Precisa voltar ao dentista? Não! Eu só tô comendo no meu... Do próprio ritmo. Legal, legal, legal. Então por que você não pega um montão? Ah! Ah! Ai, não! O sorvete vai ter que esperar. Parece que o inferno está atacando de novo. Esquentadinho! Vamos, meninas! Isso vai ser uma molhecinha! Florzinha, tá esperando o quê? Parece que a minha boca tá queimando! Apaga esse cara! Ah! 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 Toma esse bafo de gelo! Ah! Você não foi ao dentista, não é? Foi, Shin. Eu não sei por quê, mas eu acredito nela. Uau, uau, lindinha! Ah, tá legal. Florzinha, não pode mentir pra gente. Principalmente sobre uma coisa tão óbvia. Tá feio, Shin? Tá sim. Eu vou desenhar uma carinha aqui. Não. Não melhorou. Florzinha, você tem que falar com o professor e voltar no dentista antes que isso piore. Shhh! Tá tudo sob controle. Eu pesquisei na internet um remédio natural e descobri essa raiz. Eu só preciso esfregar ela no rosto e o inchaço vai diminuir durante a noite. Olha, eu agradeço a preocupação das duas, mas eu preciso dormir agora mesmo. O seu dentista mal, mal a sua boca abriu. Ah, broca veio e com seu dente já sumiu. Ah! Florzinha está atrasada. Eu disse dorzinha. Sabe o que isso quer dizer? Vou ter que arrancar todos os seus dentes. Nossa, cara. Aquela raiz não melhorou. Conseguiu ficar pior ainda. O que que é isso? Isso são dedos? Ah, e agora já chega. Vamos te levar pro dentista. Não! Dentista não! Sim, dentista sim, Florzinha. Não! Meu Deus, o que que está acontecendo aqui? Florzinha, não se mexa. Lá vai eu. Escovas de dentes. Não! Escova de dentes, não! 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 Branca, não! Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto